Boa tarde a todos, é um prazer estar convosco, muito obrigado por terem aceitado o convite para estarmos aqui um bocadinho a conversar e o mote para estas quatro sessões é um mote comum e tem que ver com uma questão que foi levantada na altura da exposição Wait a todos os artistas que era a seguinte e que eu reproduzo agora para vocês e depois gostava que falassem um pouco ou propusessem uma contra-questão, uma resposta. A espera e a expectativa, qual é a urgência de esperar? Tendo em conta o nosso contexto atual, eu ia sugerir, Carlos, queres… Bom, a urgência que está instalada parece-me que é a urgência de não esperar, porque aqui remetendo um bocadinho para o desafio que me fizeste e pegando até no texto do Wait em que citas bastante Beckett e algumas obras de Beckett, a espera, a espera em Beckett implica uma… implica necessariamente sempre uma rotina, a própria espera é uma rotina, não é? E é isso que é interessante. Nesta situação em que nós estamos, agora, não é? A rotina já é a espera a mais, ou seja, já nos… essa… essa… a rotina transformada em esperança, ou seja, a esperança de qualquer coisa que advenha como consequência dessa rotina, que pode não acontecer, no fundo já passou, para nós neste momento, pelo menos para mim, um pouco os limites do aceitável, ou seja, se por exemplo relativamente a Beckett, a espera significa que alguém nos vem… aqui há um Salvador, no fim de ali, não é? E ele nunca aparece, não é? Beckett não acreditava nada nessa ideia do Messias, ou nessas ideias messiânicas, mas a própria satisfação existe na espera e no jogo da espera, não é? E nós combinámos, agora remetendo um pouco para a nossa situação também que vivemos nestes tempos de confinamento, nós todos, enfim, cidadãos, Estado, autoridades, combinámos jogar o jogo, que é o jogo, podemos chamar o jogo do confinamento. E esse jogo, nos primeiros tempos, é aquilo que as pessoas dizem curiosamente, ah, nos primeiros tempos, no primeiro, o ano passado o confinamento não me custou tanto, agora custa-me imenso. Porquê? Porque se, na primeira, a ideia de jogo ainda lá estava, não há que vermos jogar este jogo, para que isto se resolva, e o jogo tem determinadas regras, nós vamos cumprir as regras, mas o problema é que se tornou um jogo um bocadinho aborrecido, não é? Ou seja, porque a ideia de salvação que o primeiro confinamento prometia não se materializou. Tudo se materializou na ideia do jogo e das regras que foram definidas para ficarmos à espera de qualquer coisa. Isso não aconteceu, e agora neste jogo que nós vamos estar a jogar também já sabemos que não vai acontecer, ou seja, não vai acontecer pelo menos da forma que nós esperaríamos. vai acontecer, o jogo deixará de ser jogado um dia, mas já percebemos que vai ter uma diluição no tempo que supera bastante as nossas esperanças, não é? A espera vem daí. Portanto, eu acho que é um pouco, voltando a Beckett, imaginar que a rotina do Godot, que tem duas horas, demoraria oito horas, e o espectador ficava ali a assistir. Ao fim daquelas oito horas já seria insuportável aquela rotina. Eu acho que nós vivemos um pouco relativamente a esta rotina que temos que viver e que implica determinado tipo de jogos, não é? Nós jogamos dia a dia, estabelecendo a nós rotinas, há muitos truques até para suportar o teletrabalho, que é as pessoas não trabalharem na cama, ou vestirem-se, ou não passar o dia de pijama. Portanto, a rotina aqui é muito, é muito importante, não é? E todos os jogos associados, não é? Para entreter os miúdos, quando não conseguem ir para a rua ou para a escola, mantendo uma certa disciplina, apesar de tudo, como se estivéssemos numa situação diferente, numa situação normal, e esta ideia de jogo é muito, é muito, é muito, e nós sabemos, curiosamente, nesta nova, nossa ideia de expressa, que nada vai acontecer, quer dizer, ou seja, não vai acontecer de um momento para o outro, não vai acontecer repentinamente. Vai acontecendo, e isso é uma coisa diferente da ideia do Messias, não é? Ou da ideia do Salvador. De repente aparece e resolve os problemas. Mas aqui nós sabemos que isso não vai acontecer assim. Portanto, vamos esperando, vamos esperando, mas não, eu acho que ninguém está à espera de uma solução de um momento para o outro, ou de um dia para o outro, não é? De que as coisas se resolvam. E vamos nos instalando nas nossas rotinas. Basicamente é isso. Que agora já conhecemos, não é? E que se calhar até nem deixaremos futuramente, não é? Em alguns aspectos. Obrigado, Carlos. Desculpa lá, foi uma necessitação muito longa. Não, não foi. Deixou-me aqui algumas ideias, voltaremos a elas. Fernando. Ou, Miriam. Não sei, como falaste, não sei. Eu posso pegar-me na palavra agora, porque houve algumas coisas que o Carlos disse, muito relevantes para pensar essas questões, embora quando tu lançaste o repto, eu coloquei a questão do ponto de vista mais do espaço mediático e do tempo mediático e da espera, tal como está a ser gerida no espaço público. E o que tentei fazer foi usar a exposição e algumas das peças para tentar ver melhor, como o lobo mau, aquilo que está a acontecer hoje na ordem do dia. E a primeira coisa é, ao contrário do teu repto, eu acho que estamos a viver uma experiência de espera que não tem relação com a memória. Ou seja, nós não estamos a aprender com o passado desta espera. Então, acontece uma coisa um pouco paradoxal e, eventualmente, sem resolução, que é, por um lado, espera-se um futuro, que é a solução, que é o retorno à normalidade. E, por outro lado, todos os dias há uma qualquer decepção de que a normalidade não chegou e parece distante. Então, temos este ritmo de que todos os dias se reinicia. Não há maneira astuta da Penélope, mas há maneira infantil das crianças. Pô, já chegámos, já chegámos. E isso significa que, não havendo narrativa, não estamos capazes de dar sentido, nem verdadeiramente agir de forma realista. de lidar com a situação. E, por isso, gostei muito da palavra usada pelo Carlos. Acho que, não havendo sentido, não havendo produção de sentido, nem havendo produção de ação, de construção de formas de lidar, o que há é uma experiência insuportável, onde fala mais o corpo. E fala um corpo que está pesado, está cansado, está reativo. E, como nós sabemos, quando é esse corpo a falar, que é um corpo muito emotivo, ele inclina a pensar e inclina a agir de uma determinada maneira. E não é, de facto, a forma mais sensata de lidar responsavelmente com a situação. Isto é o primeiro aspecto, é esta ausência de memória. E agradeço que tu teres colocado o répte precisamente assim, porque me parece, hoje, não só a ausência de imaginação, como de memória, relativamente a esta questão. Dois traços muito salientes, fora daquilo que é precisamente a exposição. Eu agora ficaria por aqui, depois poderíamos. Obrigado. Pegando um pouco nas questões, enfim, no répte que lançaste e na própria exposição, e voltando ao Beckett, eu li já há algum tempo num livro do Martin Eschler sobre o Teatro do Absurdo, ele contando que, em 1957, alguns atores foram fazer uma representação à espera do Godot numa prisão em São Francisco para os presos. Portanto, eles estavam um bocado ansiosos a pensar como é que aquilo é correto, porque, de facto, Beckett é um texto complexo, apesar da sua aparente simplicidade, talvez complexo exatamente por causa disso, porque aparentemente é tudo muito simples, mas a complexidade está nesse entretexto que está contido, na quantidade de discurso do que não é dito, exatamente o discurso em suspenso, o discurso à espera. E, ao contrário da expectativa desse grupo de atores, que aquilo ia correr muito mal e que iam acabar apanhando dos presos, que iam achar que o Londres ia seca, correu muito bem, correu muito bem e, no final, foram conversar com algumas pessoas e eles disseram, ah, mas a gente percebe perfeitamente essa situação, no fundo, essa encenação que vocês fazem é um pouco aquilo que nós vivemos aqui, é essa coisa dessa espera que não se realiza, e, no fundo, eu não sei se nesse momento não seria mais pensar na urgência da espera, senão na urgência do não desespero, porque acaba por ser essa... a suspensão, como o Carlos e o Fernando disseram antes, esse estado de suspensão enquanto jogo, enquanto momento em que nós saímos desse cotidiano e entramos nessa espécie de jogo, em que vamos agora suspender um pouco o tempo, o espaço, a realidade, entrar numa outra coisa, mesmo que essa outra coisa seja uma espécie de vazio, que às vezes também é importante, quando é algo muito limitado ou a absoluta novidade, como foi no ano passado, é muito interessante, mas depois, quando entra, de fato, uma rotina, nós entramos e mergulhamos profundamente no absurdo do Beckett. É como se nós estivéssemos agora a ser os atores de uma peça que ele não escreveu, mas que poderia ter escrito, porque a sensação que nós temos é que estamos todos aqui à espera de qualquer coisa que já não sabemos se vai se realizar, ou se vai se realizar, vai se realizar talvez mais tarde, o problema é que a gente já nem sabe quando é mais tarde, nós estamos tão numa rotina, eu tenho uma noção muito estranha do tempo, eu de repente olho e digo, já é sexta-feira? Como é que já é sexta-feira? Quer dizer, é essa ideia da não-memória que o Fernando falou, e que é muito interessante, que é, nós estamos tão suspensos, estão à espera que já nem vemos nada, é quase como se o tempo tivesse perdido a sua essência, isso que eu acho que é o mais desesperante dessa situação, e é isso também que eu acho que, numa altura em que isso aconteceu, de outra forma, com outro peso, com outra, enfim, que foi o que inspirou provavelmente o Beckett, dos seus contemporâneos, ou período do pós-guerra, produziu um tipo de arte que falava exatamente disso, agora eu acho que era uma questão também da gente pensar, é que tipo de arte é que vai ser produzida agora, quer dizer, o que é que essa espera vai produzir, ou se essa espera é improdutiva, porque também pode ser. Há uma coisa, se me permitem, que gostaria de ensinar lá, que é a questão do corpo e da suspensão, não é? O teatro é naturalmente a suspensão da vida, não é? Um acontecimento que se suspende, é dado a ver, e eu posso analisar. Eu diria, enfim, sem querer fazer aqui o chavão, que nós vivemos o grande teatro do confinamento, ou seja, a nossa vida está suspensa, se na primeira fase ela estava suspensa, e nós analisávamos a vida, e havia muita conversa e muitas teorias e muita reflexão sobre nós vamos aproveitar agora para mudar, uma vez que temos conhecimento, ou estamos a tomar consciência daquilo que está mal no nosso cotidiano, na nossa vida comum, nas questões ambientais, etc. Estamos a tomar consciência disso e vamos mudar. Se repararem, neste segundo confinamento esse discurso desapareceu. Nós queremos é voltar ao que era de antes. Portanto, já ninguém quer mudar nada, não é? O que denota um certo cansaço. A questão do corpo é interessante, e o Fernando trouxe esta questão, que eu queria traduzir aqui uma coisa para ligar isto um pouco para as artes visuais, porque eu tenho dois grandes mestres da espera, que é o Beckett, não é? Do século XX, e o Edward Opper. Curiosamente, eu acho que todas aquelas personagens do Opper estão à espera de qualquer coisa, não é? E são sempre corpos, curiosamente, na maior parte deles, não é? E são corpos isolados, são corpos sem comunicação, não é? São corpos… Há uma, duas personagens, tirando a cena do restaurante, talvez há três ou quatro, mas a maior parte são pessoas sozinhas, não é? Com o seu corpo, não há ligação com outros corpos. Eu posso partilhar uma experiência que tem a ver com a espera também, de certa forma, e que tem a ver com o confinamento. Eu estive no Porto a fazer, não um Beckett, mas um check-off, no início de janeiro, e estive lá a novembro e dezembro. E como vinham muitos espetáculos adiados por causa do primeiro confinamento, de datas de março, abril e maio, em novembro, que houve uma certa abertura, outubro, se triaram muitos espetáculos. Praticamente estreavam um espetáculo por dia. Eu, obviamente, fui ver alguns, não todos. E a sensação que eu tinha é que, como nós não podíamos tocar nos amigos, nas pessoas, não víamos que as pessoas estavam de máscara, mas eu francamente não conheci, esse ato deixa de ter sentido. Ou seja, o facto de eu não poder tocar nas pessoas, abraçar, depois eventualmente estar com elas e jantar, beber um copo, entrar nos caberins, falar, o ato de ir só ver a peça deixa de fazer sentido. Porque essa questão do corpo do outro, da presença do outro, é inerente ao performativo, não é? É um pouco como ir em uma inauguração, que o museu, aliás, fez com o OP, a ir em uma inauguração virtual. Quer dizer, ela existe, toda a informação e todo o conhecimento é passado na mesma, não é? Mas aquela relação física, não é? Desaparece. E eu temo, não sei, que essa relação seja uma relação que possa ter alguma continuidade no futuro. O nosso afastamento do corpo do outro, por razões várias, não é? Que alguns povos o fazem há muitos anos, não é? Os povos orientais, não é? Com a ideia de máscara, máscara já existe há muito tempo, não é? Nós agora que o descobrimos no Ocidente, quer dizer, já tínhamos descoberto em 1918, em 1918, mas voltámos a descobrir agora, e que há um certo afastamento no corpo, não é? E eu creio que isso pode ser algo que venha a entrar muito pela questão artística, não é? Pela questão do artístico e da questão da participação, quase como se estes dois metros e meio se mantivessem nos espaços públicos, dizendo, atenção, que a qualquer momento se os corpos se juntarem, esta pandemia ou outra pode regressar. E nós vamos, eventualmente, começar a ser mais cautelosos relativamente a isso. Não sei, mas há uma reflexão que deixo. Eu aproveito para pegar uma coisa que tu disseste, Carlos, a relação, para apontar novamente a direção ao Fernando. O Fernando trabalhou, tiveste uma conferência há uns anos sobre a experiência, e a experiência implica o corpo, o espaço, o objeto, falámos aqui de objetos, que também são exercícios de design, da construção com uma máscara. Como é que tu prolongas um pouco esta ideia do Carlos? Eu prolongo-a. Quanto, de facto, tivemos prolongo-a, acolho-a e até, de alguma maneira, é um dos núcleos, para mim, da exposição e da relação com aquilo que estamos aqui também a tentar pensar, este paralelismo entre a exposição e a atualidade. A minha memória juntou duas imagens, quando agora se estava a falar, que foi a foto do Andrés Serrano, do morto, que é um morto a quem foi... velho, mas a quem foi roubada a individualidade reconhecível. É um morto, um velho, que estava ocultado, uma parte do rosto. Então, temos indícios de que é velho, que está morto, pela crueza da imagem, mas é um... essa imagem ligou-se a uma ou outra do Eduardo, ou um vídeo, Eduardo, o vídeo, no espaço, naqueles espaços onde dorme... O Eugênio, o Eugênio Ampúria. Ok. Exato. Peço desculpa. Que é precisamente a ideia do espaço deserto, que agora adquire uma outra carga para nós. porque o nosso espaço deserto é habitado por um medo que não tem rosto. Ou seja, o medo do contágio é um medo sem rosto. E isso é muito... Ligando também à Miriam, que é... Eu acho que há muito trabalho da arte em fazer ver estas coisas que não estamos a ver neste momento, como o facto de não haver rosto nesta pandemia. e não tem a apenas a ver com o contágio, tem a ver com uma percepção de pânico e de medo, que precisamente não se deixa fixar nem em factos, nem no conhecimento, por exemplo, da enorme percentagem onde se concentra a mortalidade. Então, esta ideia de não haver um rosto e, por outro lado, estarmos todos isolados numa imensa sala de espetáculo como no trabalho. Então, é interessante que estas duas imagens se tenham junto neste contexto, não é? Por aquilo que o Carlos falou e que tu falaste também e a Miriam. Eu acho que há uma parte da vida da arte e das imagens que têm a ver com isto, que têm a ver com ressonâncias que umas produzem sobre as outras e, de repente, a força delas permite-nos alguma luz sobre o presente. No meu caso, são estas duas o vídeo e a foto do Andrés Serrano. Acho que por agora... Miriam. Eu estava aqui a pensar também, enfim, no fundo, acho que a gente acaba quase que ecoando uns aos outros porque estamos em sintonia nessa forma de pensar a questão da espera e da arte, sobretudo, e a ideia do teatro, desse palco, dessa encenação. Só que, ainda por cima, esse teatro é magnificado pelos ecrãs que nos entram dentro de casa e que transformam as nossas casas também em uma espécie de palco em que nós deixamos aquele espaço entre o íntimo e o não íntimo, o que é meu, ou seja, aquele corpo que me pertence e que eu tenho o direito de resguardá-lo, inclusive, e que mesmo que ele não seja exibido como um todo nos ecrãs, mas eu estou o tempo todo visível, visível apenas uma parte de mim, portanto, é um pouco essa ideia desse corpo, da fotografia que está lá, que existe, que é um corpo, mas ao mesmo tempo, ao contrário de nós que temos um rosto, nós não temos um corpo, há aqui uma inversão desse papel, quer dizer, o nosso corpo se torna cada vez mais obsoleto e a obsolescência do corpo é algo muito grave, muito preocupante, muito assustador, e o que faz com que imensas teorias da conspiração surjam, porque tem a ver com essa questão do medo, nós estamos com medo dessa coisa invisível e, por outro lado, eu acho que a própria arte que sempre nos ajudou e sempre esteve para e passo quando não à frente de nós mesmos a falar sobre essas questões todas, eu acho que nesse momento a própria arte ela tem alguma dificuldade de lidar com essa presentificação dessa suspensão constante, ou seja, nós estamos há tanto tempo a atuar nesse teatro que já se torna, lembro, enfim, do filme do Buñuel, alguém falou sobre ele outro dia, do Anjo Exterminador, que é aquele filme, enfim, magnífico, que ele faz no México nos anos 60, que é aquela sensação de estamos todos ali num dia, dois dias, três dias, mas chegar ao fim do mês a gente já perdeu toda a capa de civilização, toda a compostura, todo... E como é que nós representamos isso? Quer dizer, essa que é... Qual vai ser o momento em que nós, de fato, vamos deixar de representar e nos apresentarmos novamente enquanto corpo? Esse é que eu acho que é um grande desespero, pelo menos para mim, é a grande questão que se põe nesse processo tão demorado em que estamos a viver e que acho que a arte ainda não conseguiu fazer uma catarse. Nesse momento estamos vivendo uma espécie de quase recalque e para não tentar pensar na dureza que é essa prisão domiciliária a que estamos todos agora submetidos. Eu acho que é um termo que eu particularmente até me interesso em ensado nos últimos anos que é essa questão que é 1090 da obsolescência do corpo, não é? E como é que nós... Porque, enfim, a arte sempre o trabalhou, por exemplo, Stelar, que é Orléans ou muitos outros artistas trabalharam nisso. Curiosamente, imaginando um corpo pós-humano, um corpo mequínico ou um domínio do corpo ou um corpo obsoleto, não é? Que nunca corresponderia às necessidades do contemporâneo e às exigências do contemporâneo e até com desvantagem perante a técnica. O que acontece neste momento é preciso... O que aconteceu assim de repente foi a consciência da defesa do corpo porque se nós estamos confinados é para defender o corpo. E aí há um tema que a Miriam falou que acho muito interessante e, enfim, sem nenhum de nós tem propriedades de futurologista, mas que é essa reapresentação. Como é que o corpo, passado isto, se vai reapresentar? Como é que ele se vai reintroduzir? Em que situação é que ele está? Ele dá-me ideia que ele vai garantir a sua própria defesa cada vez mais, não é? Porque nós imaginávamos um corpo pós-humano, não é? Um corpo com órgãos impressos em 3D, com conexões artificiais, com tudo isso que a tecnologia e a biotecnologia nos propunha e continua a propor, de repente tomamos consciência de que de um momento para o outro um vírus sem rosto, não é? Pode acabar com isto tudo e todas essas teorias ou todas essas nossas expectativas, essa expressa cai por terra, não é? Portanto, é um pouco, eu acho que infelizmente, talvez, vendo até por experiências vividas noutros contextos, nós vamos cada vez acionar mais os nossos mecanismos de defesa. Isso não é bom em aspecto nenhum, não é? Porque também temos consciência do nosso próprio corpo, que é a relação em que estamos, não é? Eu estou aqui com o meu corpo, vocês estão aí com o vosso corpo, mas no fundo todos estamos num ecrã no qual não existem corpos, não existem simulações. Mas o meu corpo não está em contato com o vosso, não é? Portanto, falta aqui uma dimensão muito importante da comunicação, não é? Só se honestamente ela é meramente verbal, não é? E visual, mas visual como dentro dos limites e isto vai, eu acho que isto vai determinar muito esta experiência, não é? Coletiva sobre a qual a arte vai refletir, obviamente, vai determinar muito o panorama da criação eventualmente nos próximos tempos. Não sei como, não sei como, mas eu acho que esta espécie é tão forte que ela vai ter que lá estar, não é? Eu acho que é capaz de ser um tema, por exemplo, o caráter da performance, por exemplo, é algo que vai mudar, não é? me lembrar daquela série da performance do Lay e da Abrão Vítos da entrada da galeria, não é? Se calhar aquilo muito dificilmente se aceitará, se voltará a aceitar outros tipos de coisas, não é? Não sei, mas é essa representação do corpo que é se calhar para mim o grande tema, eu diria. Como é que nós nos vamos sentar novamente a uma mesa de reuniões, por exemplo, em que a pessoa ao nosso lado está cadeira com cadeira? Se calhar já não vamos querer isso, não é? Posso dar continuidade à... Claro. Uma... Eu acho que há um ingrediente na imagem do André Mediterrâneo, mas que está hoje a ganhar muita pregnância também nas redes, que é... De facto, nós perdemos a presença, mas as redes estão cheias de imagens ligadas ao cheiro, ao olfato. E se nós pensarmos, por exemplo, num filme como o Parasita, de facto, há uma política dos cheiros que é um órgão de aversão muito mais imediato do que o olhar. percebeu algum distanciamento. E, de facto, aquilo que nós sempre vamos olhar para o Orlando e lembrei-me de algumas imagens precisamente ligadas a isso, olhar por causa do ar sério do Orlando. Essas imagens sempre tiveram presentes, por exemplo, na Bad Painting do Clemente. A questão do cheiro é muito presente. Todo o espaço democrático baseava-se numa distância certa de não dar nem receber golpes e era uma distância do estar à vista. Uma política do cheiro é muito diferente. É uma política que inevitavelmente é da intrusão. Não é da proximidade, é da intrusão. porque nós sentimos ou o cheiro agradável e estava a lembrar precisamente do Lamed Rie que dizia que as senhoras usavam perfume para esconder alguma coisa ou, pelo contrário, o cheiro que nos causa aversão visceral. Então, são de facto dois órgãos e eu acho que boa parte dos movimentos, as redes estão cheias de memes, de elementos que têm a ver com isso, com construir uma aversão que tem muito mais que ver com o cheiro de facto. E estava a pensar porque na imagem do André Serrano há um ingrediente desses também, da morte e do cheiro da morte, do morto, que é um cheiro que nós reconhecemos não só do corpo como das flores, pelo menos em Portugal, não é? Que é aquela umidade das flores que estão a envelhecer junto ao corpo e o cheiro é muito intenso, é um doce e de facto eu acho que é um modelo de construção da imagem mas também um modelo da política bastante diferente que se está aqui a desenhar. Isso enfim é o mais que chega a partir daquilo que o Carlos e a Miriam estavam a falar relativamente ao corpo porque de facto é estranho que no momento da ausência do corpo, de presença uns aos outros regresse o sentido que exige maior proximidade que é o olfato e precisamente há uma quantidade de construções em torno dele atualmente, acho isso produtivo para pensar aquilo que nos está a acontecer hoje. Não tenho. O Carlos lança uma ideia, uma expectativa dessa, como se a experiência ficasse hipotecada, não é? Como se o futuro trouxesse algo que vem desta experiência traumática coletiva e que limite um pouco essa relação ao nível dos sentidos e em particular com o sentido do olfato como o Fernando acabou por destacar. Eu estava a me lembrar do... Carlos já levou para cena a peça fim de partida do Beckett que é uma peça muito exagerada, não é? As personagens são... não é apenas alguém que está à espera, são personagens que estão já numa situação mesmo física, algumas personagens têm limitações físicas grandes, ocorre-te pensar que, bem, como é que isto de repente passou para... ou seja, será que há aqui uma... o campo metafórico das peças de repente parece ser muito literal, não é? Por outro lado, como já falaste ou falaram há pouco das rotinas e a Miriam falou que a rotina é uma coisa que tem um lado interessante para nos situarmos de alguma maneira, por outro lado as rotinas que estamos agora a viver e é um pouco se calhar sentimento coletivo, nós perdemos a noção porque elas são muito reduzidas num espectro da experiência do espaço, dos corpos, é sempre a mesma casa, é sempre o mesmo ecrã e aquilo de repente faz um loop ali muito jeitoso, não é? Um loop mecânico. A questão que o Fernando levanta é curiosa relativamente aos seres nunca tinha pensado nisso, mas é um facto. O cheiro passou a ser também uma rotina, não é? Como contamos temos contato com menos pessoas, não é? a questão do cheiro da diferença, não é? Até do perfume ou do próprio cheiro da cidade, poluição seja o que for. Aqui ao sério trabalhei com um antropólogo que me disse que os índios do Brasil, ele fez trabalho de campo numa tribo, não recordo agora não, e ele dizia que a primeira coisa que os índios do Brasil notavam nos brancos, não é? nos europeus, era o cheiro que cheirava a mortos, não é? Porque nós temos um cheiro meio adocicado e os índios e os africanos um cheiro bem mais violento, não é? Mais agressivo. E então nós tínhamos este cheiro que falámos também das flores, não é? Temos esse. E é curioso, é curioso essa relação com o cheiro, portanto não tinha pensado nisso, mas achei que é uma das coisas que faltam um pouco. Eu, por exemplo, pessoalmente, tenho alguma dificuldade com os cheiros, portanto quando uso a água de colónia eu tenho que usar várias ao mesmo tempo, senão não distingo, não distingo e tenho uma relação difícil com os cheiros, reconheço. Mas sempre foi, portanto não é só de agora, a partir da sei que é um dos primeiros sintomas, não serve. Não serve aí. Mas há, mas curiosamente, tanto o Beck e tal, há um outro, há um outro autor que também abordou esta questão do confinamento e do jogo e da rotina que é o Anne Müller, uma peça que eu fiz também há uns tempos, do quarteto que fiz e que tem a ver com isso, não é? Aquelas personagens que é inspiradas nas ligações perigosas do Roderick de Lacroix e aquelas personagens para sobreviver, lá fora o mundo é violento, não é ácido, não se pode sair, não é porque se morre, não é respirável, não é viver, e enquanto esperam, eventualmente pelo fim, não é, e entram sem construir personagens e a jogar. Eu diria que muitas vezes aquilo, desculpem lá o termo, nós estamos nessa situação, mas muitas vezes aquilo que nós fazemos na neta tem a ver com este simuláculo, com esta construção de personagens, não é? Em todos os casos, não é? Mesmo nas redes sociais e na nossa procura, ou seja, é um mundo bem mais tranquilo, não é? Porque apesar de tudo, nunca, como alguém dizia, o vírus não, não vem para o computador, não é? Portanto, mas fazemos muito este simuláculo, e eu acho que o que tem, no fundo, o nosso grande jogo da espera, não é? O nosso, a nossa grande rotina da espera, que é o próprio acontecimento, tem sido esta transição, para quem dá aulas, nós todos sabemos isso, não é? Esta transição violenta para o digital, não é? Que já se adivinhava, mas que seria seria mais espaçada no tempo, não é? E para esta ideia de simulação, não é? De simulação. Se calhar, encontrar um corpo verdadeiro, pode até ser um choque, não é? Às vezes, porque, porque esta questão, ainda há pouco estava a ouvir um relato sobre a questão das escolas estarem fechadas, não é? Esta questão pode ser determinista, não é? Nós podemos considerar que se isto perdurar durante muito tempo, imaginando que haverá outra raiva, espero-se que não, isto pode ser um pouco determinista, não é? No nosso relacionamento com, da nossa maneira de ver o outro, não é? E de ver o corpo, não é? Porque o outro, o outro agora é um simulaco, é um, são fixos, são serzinhos, não é? Não é? Eu conheço o Orlando, quer dizer, pessoalmente, acho que nunca estivemos juntos, mas, portanto, tenho uma ideia do corpo dele, não é? Tenho uma ideia dele, tenho uma ideia da sua maneira de andar, da sua maneira de gesticular, etc. E, portanto, tenho essa imagem. Ela pode ser diluída no tempo, se nos mantivermos muito assim, não é? Portanto, convosco, quando estiver convosco, terei a imagem contrária, não é? Ah, afinal, vi um corpo por trás daquela imagem. E eu acho que este tipo de, por exemplo, estou a pensar sobretudo nos jovens, não é? Nos mais jovens, não é? Sim. Que já vinham muito dominados com isso por causa das redes sociais, não é? A maior parte da sua vida é uma vida virtualizada, não é? E depois o encontro com o corpo que torna-se muitas vezes mais difícil, não é? Não sei, mas acho que esta transposição do corpo para o digital terá os seus efeitos também. e essa ideia também dessa, do fecho às escolas, sobretudo dos mais pequenos, que eles estão, e eu percebo isso às vezes com os filhos de amigas que são, sei lá, tem oito, dez anos agora, que eles estão a exercitar o aprendizado do distanciamento, eles próprios já não permitem essa aproximação, já tem um certo recuo natural, quase como se fosse algo que fizesse parte do comportamento social, portanto, eu tenho que estar distante, e isso vai, sem dúvida, como disse o Carlos, ser bastante determinante naquilo que nós estamos a construir para o futuro, quer dizer, porque por um lado tem essa construção dessa barreira desse auto-isolamento, que é um auto-isolamento corporal, que vai, por exemplo, nos privados do enxergo, porque se eu não chego ao pé do outro, dificilmente, a não ser que o outro cheire muito bem ou muito mal, e à distância se consiga sentir qualquer coisa, mas de modo geral não há essa intimidade, porque o cheiro é sobretudo uma coisa de intimidade, e o que nós estamos a perder é essa intimidade possível que o ecrã não dá, quer dizer, a gente estava a falar aqui sobre a questão da obsolescência do corpo, e o Carlos lembrou muito bem o esterlá, que eu estava a pensar numa peça dele, no Motherboard, que é uma espécie de corpo exoesqueleto adaptado a si, que ele vai criando novos, mas aquilo é uma coisa completamente trouxa, sem jeito nenhum, quer dizer, é um exoesqueleto que não ajuda, ou seja, não melhora a sua performance, pelo contrário, é uma experiência dessa, de pensar nesse corpo externo, não como algo que nesse caso específico dessa experiência dele, como algo que me torne melhor, mas como algo que me torna mais pesado, e eu acho que é isso, no começo falou-se aqui sobre essa ideia do peso, nós estamos ficando mais pesados, o nosso corpo ele se torna paradoxalmente quase inexistente, mas, por outro lado, profundamente pesado, eu acho que esse peso vai ser muito difícil de tirar de nós nos próximos tempos, se isso se prolongar mais tempo também. Eu retive, a Miriam escreveu um texto para o livro da exposição Wait, e há uma frase que eu destaquei, até pus aqui de lado, porque ela isola, remete, ela diz o seguinte, a espera é um movimento em potência, é um espaço entre, e de facto, se nós pensarmos num espaço entre, é uma coisa imóvel à partida, se for um espaço, se for um entre de tempo, é uma coisa eventualmente passageira, eu prefiro ver como uma coisa mais ligada com o tempo, não é? Acho que todos, todos temos essa essa versão de que estamos num entre, num entre, em termos de tempo, e não num espaço fixo. Sim, mas de qualquer forma eu acho que estamos a viver uma experiência, não é? E resta saber qual é o efeito dessa experiência, porque ela, apesar de tudo, é uma experiência que nós vivemos, não é? não é uma coisa meramente teórica, não é? Ela tem a ver com os nossos vários níveis de experiência. Resta saber quais são os efeitos que ela terá no futuro. Por exemplo, já que estamos a falar, ou que estamos a falar, devíamos falar nas questões da arte, por exemplo, há uma migração, por exemplo, muito rápida de todas as instituições artísticas para o digital, por situação de recurso, não é? Eu tinha feito, curiosamente, até um levantamento há bem pouco tempo, em janeiro do ano passado, precisamente antes da pandemia, sobre o digital nas instituições portuguesas, ele era baixo, era muito baixo, por exemplo, curadoria para o digital era coisa que não existia, não é? Muito poucas instituições tinham, não é? E o que é que aconteceu depois, logo no primeiro confinamento? Para não perderem o contato com os seus públicos, as instituições começaram a colocar conteúdos no digital, conteúdos esses que eram meros arquivos, portanto, eram documentos, não é? Não eram conteúdos trabalhados para o digital. Agora já se começa, por exemplo, a fazer objetos para o digital e pronto, mesmo nos museus, ainda ontem teve uma coisa sobre o Kandinsky com a música, com uma série de coisas, portanto, há imensos, imensas iniciativas que têm a ver com a transformação da experiência num outro tipo de experiência, não é? E que têm a ver já com aquilo que é possível da experiência no digital. Portanto, essa migração verificou-se. Não estou certo, para aliás, daquilo que tenho mais ou menos observado, que, imaginando que em final do ano, o princípio do próximo ano, isto está mais ou menos resolvido, com a imunidade do grupo, seja o que for, que essa presença do digital de repente desapareça e então voltemos tudo. Não estou seguro disso, até porque ela ficará sempre um bocadinho à cautela, vamos dizer, ou porque já é um meio também, não é? Hoje em dia tão comum. E eu quando falo, por exemplo, se isso nas artes visuais é relativamente possível, não é? Enfim, basta ver então sites ou plataformas que têm muito bem feito como a Tate, aquele projeto do CEROTA, daquele, até chamo, o digital como dimensão de tudo, não é? E que fez uma estratégia fantástica para a Tate, que é para mim talvez o melhor, a melhor, enfim, instituição artística que trata o digital e a, ou que se perspectiva bem no digital, a questão é que isso ficará como uma experiência que nós recorreremos sempre, não é? A mim, o que me preocupa aqui, francamente, eu, e se isso é relativamente compreensível ou assimilável ou válido para as artes visuais, nas artes formativas é bem mais complexo, não é? Mas mesmo assim, nas artes visuais também tem, como eu dizia, esta dimensão presencial, não é? Eu posso ir ver uma exposição sozinho, é uma experiência, mas posso ir à inauguração e a outra experiência completamente diferente, não é? Eu vou à inauguração, não é para ver a exposição, toda a gente sabe, não é? Não há sempre aquela coisa, eu venho ver depois que vai estar muita gente, não é? Eu vou à inauguração para estar com pessoas e para socializar, e isso faz parte do próprio evento artístico, não é? Faz parte, faz parte, as exposições da inauguração, esse acontecimento faz parte, não é? Portanto, não sei o que é que acontecerá aí, se isso contamina também a própria produção artística ou não, se a produção se transferirá também para o digital, para o manter a distância, não sei, não sei, afirmamente não sei, mas se qualquer coisa vai acontecer, na partida talvez venha. Eu posso pegar, talvez agora, quase com uma alugação de finais, as minhas, ainda há pouco, estava a falar no medo e neste outro corpo, que passa, do meu ponto de vista, também por esta a atrofia do olfato, de que o ouvido precisamente amputa, não é? Mas que está no espaço público. O que eu queria só dizer é que e o facto de ter falado em medos, os medos são ancorados em experiências reais, muitos deles não são apenas fantasmas de medos, eles depois podem ser dramatizados, mas isso em cada experiência eu acho que temos que tentar perceber o que é que ela revela de real e às vezes ficamos demasiado presos ao nosso vivido sem tentar chegar a algo mais do que ele quer, que é precisamente o real que está lá. E quando pensei no título que foi dado, pensei de facto hoje há várias urgências, não é? e neste mundo desta construção que temos estado a discutir também, o aspecto mediático da atualidade, muitas dessas urgências são caladas, é a urgência de quem já tem, bom, a primeira urgência é de quem está doente ou corre riscos, claro, mas também quem tem urgência económica de subsistir, também quem tem do ponto de vista político urgência de ultrapassar este espaço em que não há um espaço da famosa amizade política, mas pelo contrário um espaço de isolamento que é propenso à amizade política. e acho fundamental acontecerem coisas como estas que é dar-nos tempo para pensarmos um bocadinho sobre essas urgências e como lhes dá a resposta. Por isso queria agradecer também ao Orlando não só o convite mas sobretudo o processo de pensarmos todos sobre o que estamos a fazer e a vida que estamos a viver. no fundo é isso. Obrigado Orlando. Nada, eu é que agradeço Fernando. Como tu disseste estamos aqui na zona final da nossa conversa. De facto há uma experiência que foi tocada assim vagamente mas que os quatro partilhamos que é o facto de sermos professores também e de estarmos nesta relação exclusivamente digital e há pouco o Carlos mencionou uma coisa que é quando nós conhecemos os alunos exclusivamente nos ecrãs e depois como aconteceu no confinamento anterior e temos depois um confronto com a presença e de facto aqui no ecrã não percebemos se são mais altos ou mais baixos isso não se percebe não se percebe muita coisa na experiência do corpo acho que fica fica no ar esta 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 ideia porque aquilo que foi lançado aqui prolonga imenso possíveis conversas e novas conversas e por isso agradeço pegando as palavras do Fernando eu é que agradeço a vossa presença virtual neste que é também um conteúdo neste formato completamente para mim é uma experiência nova na utilização desta ferramenta e a possibilidade de estarmos todos à distância e podemos estar a pensar ainda que com estas contingências não estarmos fisicamente no mesmo espaço eu posso dizer uma coisa uma coisa recente desculpa agora estávamos a falar nessa questão da nossa presença de gestão lembrando é curioso como surgiu agora enfim uma nova rede que é a Clubhouse não é que faz desaparecer a imagem ou seja nós cansámos-nos da imagem cansámos-nos de olhar para as nossas caras no ecrã como está a acontecer agora e como quem ver verá também e então a Clubhouse é a espécie do som reproduz no fundo ou seja é possível continuar é possível a conversa sem imagem porque a imagem realmente torna-se um pouco cansativa e desgastante sobretudo para nós porque se está também a ver e aí é curioso como ela surgiu rapidamente ou seja ela surge como a forma de contrariar o excesso da imagem não é o som acaba por surgir como como forma de contrariar o excesso da imagem e de repente presta-se atenção ao som eu fiz recentemente esse trabalho de dizer mas era sobre o som não é e vivia mesmo no centro do porto ao lado dos clérigos e ouvia o sino todas as manhãs e fazia-me muito lembrar o sino da minha aldeia aliás acordava com o sino às oito horas que ele ficava entre as oito da manhã e as oito da noite acho eu e o som da cidade é completamente diferente e também nos transforma não é ou seja tudo isto eu gostei bastante do primeiro confinamento devo dizer também moro aqui no campo não é num sítio que dá para este segundo já não estou a achar muita piada mas portanto deu-me para refletir para sentir outras coisas e etc mas o que dá-me ideia que aquilo que se transformou verdadeiramente na paisagem e isso vai ser determinante até para a nossa relação com o urbano e para os planeamentos urbanos é a presença ou ausência de pessoas o espaço para o som e não somente para a imagem o espaço para um certo vazio não é aquilo que as cidades cada vez menos têm não é e eu acho que a atitude transformadora pode ser interessante por aí não é repensar as coisas o som já vem sendo trabalhado há muito tempo mas sem a presença que ele deveria ter não é e eu acho que o som agora de repente surgiu esta clubhouse é uma é uma prova disso não é que é chega de imagem e vamos lá conversar só através do do som que por exemplo a geração do smartphone e para os miúdos não sei como é que eles se estão a adaptar ainda não há estudos suficientes sobre isso mas é é uma coisa diferente não é é radical não é porque a nossa geração talvez venha da ideia do som não é do iPod das pessoas irem no metro ou nos transportes ou ouvir a música cada um no seu pensamento ou ouvir a música e abenar um bocadinho o ritmo não é esta geração é a geração do teclar e da interatividade e do olhar com a ecrã e do ver os vídeos a tiktok seja o que for e agora regressa-se um pouco ao som eu estou curioso para ver qual é o impacto que isso vai ter nas novas gerações essa possibilidade de conversa ela está a ter algum impacto nas pessoas mais enfim um bocadinho mais velhas não estou dizendo velhas no sentido pessoas partidas dos 30 as 40 mas não sei qual é o impacto que vai ter nos mais novos mas estou curiosíssimo para saber se a ideia da conversa sem imagem é um conceito possível já que estamos nas alegações finais queria agradecer imenso esse bocado que foi muito interessante conhecê-los mesmo que virtualmente a Orlanda conhece pessoalmente de corpo presente mas essa ideia do som que o Carlos falou agora me fez lembrar de uma imagem que eu queria fechar mesmo com essa imagem que é no primeiro confinamento eu vivo em Faro e nós temos um parque com imensos pavões e os pavões são uma coisa extremamente invasora eles saem pela cidade inteira eles voam por cima dos carros eles estão só que de um modo geral eles estão confinados nessa área ao redor do parque e o Nil estava aqui em casa que já é um pouco longe no cimbo da avenida e começo a ouvir uns berros estranhíssimos ao longe e abro a janela da varanda e quando eu olho para trás no jardim tinha um pavão que não sei como tinha subido em cima de um prédio quase vizinho ao meu e era uma coisa muito estranha quer dizer aquela cidade vazia aquele pavão a gritar desesperadamente ali não sei o que ele queria nessa sensação de que eles invadiram tudo quer dizer as coisas já estão tão vazias ao ponto de que eles acham que a cidade é deles e provavelmente será enfim é um pouco isso era bom que fosse também por acaso eles são bem giros são muito barulhentos mas é algo que é interessante nessa possibilidade se são os outros que nós não estamos habituados e que também é assustador ao mesmo tempo que é assustador também nós estarmos nessa enfim nessa suspensão entre qualquer coisa que nós não sabemos o que é que virá a seguir Muito bem gostei muito de conversar convosco também senti-me aqui um pouco privilegiado em ser o elo de ligação e de motivar uma futura já disse isto nas outras na conversa anterior em motivar aqui uma possibilidade futura de nos encontrarmos fisicamente vamos ter essa expectativa e isso é que era sim tens aqui ditado muito bem a imagem que eu já a imagem sobretudo o som neste caso agora que estava a ganhar aqui o movimento sim o ritmo é verdade mas ao que parece e foi-me dada essa indicação estes formatos depois para o espectador tem um tempo não é por mais interessante que seja e também imagino o estudo que será feito em torno desta relação do espectador com estes formatos vídeos que podem também ser vistos sem ser ouvidos na ausência da imagem e que são depois difundidos pelas várias redes tudo isto é muito curioso e aproveito mais uma vez para vos agradecer ter aceitado o convite Fernando já não te vejo há muito tempo Miriam a Carlos há menos mas espero estar convosco em breve e possamos estar a celebrar outras coisas agradeço ao Museu Brar também pela possibilidade e desafiar para estas quatro sessões e pronto foi um prazer estar convosco Obrigado obrigado também a vocês gostem de conhecer-vos mesmo até breve e até breve também Adeus Obrigado Adeus Obrigada Tchau Tchau